Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch e em 1992 teve o filme A Força em Alerta, um filme que tem Stephen Segal, Tommy Lee Jones, um filme que tem ação, suspense e drama. A Força em Alerta, o filme foi indicado ao Oscar de melhor edição de som e ao Oscar de melhor mixagem de som, o filme foi indicado ao Oscar A Força em Alerta. A Força em Alerta teve outro filme em 1995, A Força em Alerta 2, com Stephen Segal. O filme A Força em Alerta, esse filme custou 35 milhões para ser feito, foi um recado das militerias no cinema, 156 milhões. A Força em Alerta, o filme teve crítica de 79% no site Rotamatois, site crítica de 79% de crítica. A Sinops, terroristas embarcam em um navio de guerra que está prestes a ser desativado. O grupo planeja roubar o arsenal nuclear da embarcação, mas antes terá que lidar com um agente especial que também está a bordo, disfarçado de cozinheiro. A Força em Alerta, um filme que tem suspense, drama e ação. Um filme que estreou em 1992. Não lembro desse filme, tem o Tommy Lee Jones, muito conhecido por Mib. Esse filme, se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, vou ter mais notícias em filme sério. Até a próxima e tchau!